Bem, eu aqui, eu já terminei, né, de fechar os meus bloquinhos, né, e como eu tinha falado, trabalhem com a costura aberta, e dá uma leve passada, não passar, palmar, né, pra costura acabar de deitar, porque se vocês passam, como o tecido, a tendência é esgarçar. Então, ok. Dando o procedimento aqui. O nosso bloquinho ficou de 6,5 por 6,5, né, um quadro de 6,5, e agora vem o pulo do gato do nosso bloco. Como eu tinha falado no princípio, vamos trabalhar com dois blocos. Bloco A e bloco B, ok? Então vamos começar pelo A. Eu vou fazer um A, pra que vocês vejam, e vou fazer um B, sim? E quando vocês fizeram o de vocês, por favor, retire, tire uma foto dos dois blocos, como foi marcado as marcações, porque vamos trabalhar em sentido horário e sentido anti-horário. Ok? Então, deixa eu tentar aqui aproximar mais um pouco, o zoom da nossa câmera aqui. Bem, eu estou no bloco A. Então, nessas costuras, pro lado esquerdo, eu vou colocar a minha régua, e aonde está? Um oitavo, um oitavo, não um quarto, vou botar sobre a costura, e vou fazer uma pequena marcação com lápis, ou uma caneta, ou uma lapiseira. Vou marcar sempre para o lado esquerdo, o bloco A. Ó, eu já marquei esse lado, viro ele, e vou marcar aqui também. A um oitavo, fazer uma marcação. Viro ele, e vou fazer a marcação. A um oitavo, né? Viro novamente, e vou fazer desse lado também. E vou marcar todos os meus blocos A dessa forma. Então, no caso, eu pedi para tirar uma foto, por quê? Se caso vocês darem continuidade ao projeto, vocês na foto, com as cores que vocês estão trabalhando, vocês já vão saber montar o bloco. Porque se a gente não trabalhar dessa forma, quando a gente for montar, o entrelaçado não vai ficar. Ok? Então, eu vou botar o meu bloquinho aqui de lado, o A. Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. Ó, botei de lado o meu A, e a gente fez as marcações para o lado esquerdo. E vou tomar um B, e vou fazer as minhas marcações para o lado direito agora. E vou marcar aqui, ok? Eu vou botar aqui, e vou marcar aqui embaixo. Giro ele, e vou marcar aqui a um oitavo. Giro, e marco a um oitavo. Giro novamente, e vou marcar a um oitavo. Aqui eu tenho o meu B, e aqui eu tenho o meu A. não sei se dá para vocês perceberem, deixa eu aproximar mais um pouquinho, mas as minhas marcações estão batendo como fosse um espelho, estão se encontrando, né? Então, o lado esquerdo e direito. Deixa eu botar aqui assim. O lado esquerdo e o direito está batendo como um espelho as marcações. Eu vou marcar os meus, e depois a gente volta de novo para dar procedimento ao nosso trabalho. Bem, aqui voltando, eu já fiz as minhas marcações no bloco A e no bloco B. E agora, eu vou dar uma sugestão, uma sugerência para quem trabalha em centímetros. Bem, eu não trabalho em centímetros, e acho que em centímetros, e no princípio eu comecei com centímetros, e centímetros nunca me deu certo. Ou come demais a costura, ou fica uma borda para dentro como desse tamanho, eu não gosto. Isso está programado para trabalhar em polegadas, isso não está programado para trabalhar em centímetros. Mas aí tem pessoas que sim, se adaptaram e sabem trabalhar com centímetros muito bem. O truque desse bloco é esse um oitavo que marcamos aqui. Agora vamos falar para quem quer fazer em centímetros. Procuramos assim, eu falei que são tiras de 2,5, então procuramos uma medida que chegue aproximadamente 2,5 em centímetros, mas estou falando em polegada. Ok. Então vamos dizer assim, se vocês trabalhando com o pé da máquina de vocês, vamos dizer, num exemplo, que vocês usam 6 milímetros, a máquina de vocês costuram a 6 milímetros, o pé, isso em centímetros. E aqui vamos marcar 3 milímetros, ok? Para que dê de acordo e bata as costuras. Bem? Então vamos dar aqui continuidade aqui ao nosso trabalho. Eu vou começar pelo bloco A, né, que eu marquei. Aqui onde eu marquei, né, eu vou encontrar a minha marcação, essa técnica é muito parecida, a técnica do Square Dance. Eu vou encontrar a minha marcação, que eu marquei aqui, e com a minha outra marcação, e vou cortar isso. Esse eu não vou jogar fora, vou botar de lado. Vou encontrar a minha outra marcação aqui, com a minha outra marcação, e vou cortar. Encontrando a minha outra marcação, com a outra. cortando novamente. Encontrando a minha outra marcação, com a outra marcação. E o meu bloquinho, já está cortado. Ok? Eu vou fazer o mesmo em todos, mas separando os grupos. A e B. E já volto outra vez aí com vocês.